Sábado à noite, por volta das 19h40, o corpo de bombeiros foi acionado para uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Nereu Ramos. Um Honda Civic, conduzido por uma jovem de 28 anos, que perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste da rede elétrica, parando a cerca de 20 metros do local da colisão. Felizmente, a condutora não sofreu nenhum ferimento, apesar da violência do impacto. O poste quebrou em dois lugares e ficou suspenso pelos fios da rede elétrica, ocasionando falta de energia por um período no bairro Bortote. Uma empresa terceirizada da Copel trabalhou no local para restabelecer a distribuição de energia. O corpo de bombeiros, com a equipe do SEAT e ainda a polícia militar, estiveram no local do acidente.